Olá, eu sou a Daniele do Depaula e vou fazer agora a sua orientação de acesso para o curso de agente de trânsito. Vocês vão receber no e-mail de vocês, bem como no grupo do WhatsApp, estas orientações e também seu usuário e senha. Então, aqui nós vamos ter a tela inicial, onde faremos o acesso e quando tiverem, então, vão fazer o acesso identificando seu usuário e sua senha nos campos devidos. Clico aqui em acessar. E aqui nesta lateral, aqui à esquerda, vocês vão observar aqui no item meus cursos, que vai aparecer para você o item agente de trânsito. Vamos clicar sobre ele. Já estamos, então, navegando no ambiente do curso, tá? Temos uma breve acolhida aqui, falando um pouquinho sobre o curso. Peço que leiam depois com atenção. E, em seguida, nós temos, então, estes quatro itens. Vamos navegar por todos eles. Vamos passar aqui no item avisos. Vão perceber que este item, sempre que nós o utilizarmos, também faremos o aviso dentro do ambiente do grupo do WhatsApp. Aqui nós temos, então, uma maneira de comunicação aí com vocês, tá? Então, o que for necessário, também estará divulgado aqui para ficar registrado de maneira oficial. Quem postar, também vai estar identificado, tá? Vou voltar aqui no ambiente. Vimos, então, o item avisos. E agora nós vamos conhecer o calendário do curso, que é o mesmo que os senhores já receberam aí no grupo do WhatsApp. Só para a gente verificar que é possível acessá-lo aqui dentro do ambiente do curso, tá? Quero que observem que nós fazemos uma sugestão de estudo de duas horas diárias, né? Não necessariamente seguidas. Se você quiser acessar um pouco no período da manhã, um pouco à noite, enfim, né? Na sua disponibilidade, não tem problema, tá? Isto é uma sugestão de cargo horário. De repente, você lê o conteúdo num prazo maior ou num prazo menor, não tem problema, tá? Isso fica apenas a título de sugestão. Aqui nós temos, então, o calendário previsto, né? E nós temos distintos aqui as datas que estarão sendo avaliados. Módulos, observem que estamos realizando um curso onde teremos alguns componentes curriculares realizados na modalidade à distância e outros realizados na modalidade presencial. Por que que isso acontece? Os módulos que serão realizados presencialmente são módulos onde existe a necessidade da prática. Então, por isso, embora estejamos ainda, né, vivendo a pandemia, estes módulos serão realizados presencialmente com todos os protocolos devidos para a segurança e saúde dos senhores. Muito bem, vou voltar, então, a antes... Perdão, gostaria de fazer aqui uma orientação sobre a questão das avaliações. Depois eu vou voltar a falar disso, mas já quero destacar esta ideia aqui com vocês. Nós temos pra cumprir algumas avaliações dentro do curso. Elas também estão sendo realizadas online. Então, vai ser tudo feito dentro do ambiente. Vocês vão observar que no dia das avaliações, a avaliação estará disponível durante um grande período de tempo. das 9 da manhã até as 21 horas. E você pode escolher o seu horário de avaliação. Então, se você quiser fazer logo no período da manhã, vai poder acessar a partir de 9 horas ou no horário que ficar melhor aí pra você, desde que você respeite a data da avaliação. Agora, é importante perceber que a avaliação é temporizada. Ou seja, quando você abriu a avaliação, você precisa dar continuidade. Porque vai disparar o temporizador e você vai ter ou 40 ou 50 minutos pra realizar esta avaliação de acordo com o conteúdo dela, é o tempo, certo? Então, não dá pra abrir e começar e depois achar que pode continuar. Por exemplo, abriu de manhã e quer finalizar a prova à noite. Não vai conseguir. Vai ter feito o uso de todo o seu tempo já e a prova vai estar encerrada com aquelas questões que você tiver respondido. Vamos conversar melhor sobre isso lá dentro do ambiente, mas já fica destacada a ideia aqui pra vocês. Para voltar para o ambiente, basta utilizar aqui o item de navegação do ambiente online. Vimos o calendário. Vocês têm disponível também as orientações do curso, que é um breve instrutivo, vale a pena a leitura, tá? Aqui tem o passo a passo de vocês, como fazer, etc. Também volto aqui, porque esta é uma leitura individual, que devem fazer depois. E aqui já vem a primeira atividadezinha que deve ser cumprida, tá? Que é o fórum de apresentação pessoal. Mas, antes disso, pessoal, eu quero destacar aqui com vocês estes dois, esses formatos que nós temos aqui nesta lateral à direita da tela. Percebam que o item calendário do curso e o item orientações do curso está marcado em verde. O que isso quer dizer? É dizer que eu, enquanto estudante, estou aqui navegando com o meu login de demonstração, já finalizei estas atividades. Ou seja, eu já passei por elas. Então, elas ficaram marcadas como concluídas. Quando eu ainda, eu estudante, ainda não naveguei, ele mostra também assim, olha, não concluído. Então, uma vez que eu entro aqui e cumpro aquilo que deve ser feito, automaticamente o sistema marca isto como realizado. Por que que isso é importante de observar? Porque, no decorrer do curso, existem atividades que são pré-requisito de outras. Ou seja, se você não participar desta atividade, não consegue abrir a seguinte. Nós já vamos ver isso na prática. Tudo bem? Vamos em frente, então. Então, aqui vamos ver o fórum de apresentação pessoal. Neste fórum, cada um dos senhores vai fazer a sua apresentação. Então, aqui tem uma orientação, né? Para que você fale um pouquinho de vocês, seu nome, seus hobbies, enfim. Sua expectativa em relação ao curso, né? Procure fazer uma boa apresentação para que a gente possa conhecê-los melhor e para que o grupo também tenha esta possibilidade de convivência. Para participar, vamos clicar aqui em responder. Observem que já abriu aqui, ó, o campo. E aí você vai enviar a sua mensagem ao fórum. Certo? Clicou aqui, ele vai postar automaticamente a sua apresentação para que a coordenação do curso possa ir acompanhando. Vou voltar na tela inicial. Então, ah, olha, por que que não ficou marcado? Porque eu não me apresentei. Então, se eu só entrar aqui e não fizer o que é esperado de mim nesta atividade, ela não vai ficar marcadinha, certo? Vamos para os próximos itens, que é o fórum, tutoria e tira dúvida e a biblioteca do curso. No fórum, tutoria e tira dúvidas, os senhores podem fazer mais do que uma postagem. Então, ficou com dúvida de conteúdo, ficou com dúvida de algum item aqui, da avaliação, enfim, precisa de uma orientação. Esta é uma maneira de nós deixarmos tudo registrado oficialmente. Então, podem utilizar este canal, certo? Uma coisa importante é perceber que o tutor não vai estar 24 horas do dia disponível. Este é o atendimento humano, tá? Não é inteligência artificial. Então, vocês vão postar aqui a dúvida de vocês e a tutoria vai entrar em contato respondendo isso no momento oportuno, tá? Normalmente, não demora mais do que algumas horas, mas, dependendo do horário postado, pode ser que seja de um dia para o outro, tudo bem? Também é o mesmo sistema. Você vai clicar aqui em responder, deixar aqui a sua situação e enviar a mensagem para que o tutor possa manter contato ou a pessoa devido aqui sendo encaminhado de acordo com a situação da dúvida. Vou voltar, então, aqui no ambiente. E quero fazer um alerta aqui que é o seguinte, olha. Estes dois ícones, percebam que eles são um pouquinho diferentes deste aqui de cima, né? Que apresenta os tracinhos aqui em volta. Este aqui deve ser marcado pelos senhores se for utilizado. Então, já participei aqui do fórum, vou marcar. Olha só. Ele já deixa marcadinho. Esse mesmo que eu clicar, não consigo. Por quê? Porque ele demanda uma situação. Eu preciso fazer uma participação obrigatória. Aqui não. Então, eu quero sinalizar que eu já visualizei. É só vir e marcar. Mesma coisa que na biblioteca do curso. Vamos conhecer. Nesta biblioteca, estarão disponíveis os materiais didáticos em formato PDF. Então, eles vão sendo postados à medida que o curso vai acontecendo, tá? Terão acesso, durante esta semana, ao conteúdo de ética e cidadania, que estará aqui em formato PDF para aquele aluno que sinta a necessidade, por exemplo, de fazer a impressão do conteúdo. Mas ele está todo disponível já em formato multimídia. Nós vamos conhecer em seguida. Volto. E vamos fazer só uma recapitulação aqui rapidamente. Então, observe. Passamos pelos avisos, pelo calendário do curso, pelas orientações. Falamos sobre a importância do fórum de apresentação pessoal. Aqui também sobre o fórum de tutorias e dúvidas. E já conhecemos aqui a biblioteca. Agora, vamos entrar, então, no primeiro item que compõe, o primeiro módulo que compõe o nosso curso. Quero observar com vocês o seguinte. Aqui na lateral, nós vamos ter acesso aos participantes e teremos acesso aqui aos módulos do curso. Vamos observar aqui, olha, que em frente ao nome do módulo existe o período dele. Então, já é uma forma de facilitar aí para os senhores relativo aos compromissos da realização do curso. Então, tanto podem navegar aqui pela lateral, certo? Aqui nós temos vários itens, calendário, painel, página inicial. Depois podem navegar nisso aqui com tranquilidade. E à medida que o curso vai avançando, vocês podem fazer a navegação tanto aqui pela lateral, quanto podem navegar entrando dentro do item aqui disponível também, tá? Então, vamos conhecer primeiro, né, passando pelo ética e cidadania. Vamos acessar aqui o ambiente. e aí ele vai estar disponível para a gente aqui. Observe que aqui em cima, olha, existe uma navegação, tá vendo? O papel educador do agente de trânsito que é o módulo que vem a seguir, certo? Então, vamos poder visualizar aqui agora o nosso conteúdo. aqui vocês vão ter acesso à apresentação do componente curricular. Então, temos este vídeo que estamos disponibilizando com essas orientações, está disponível aqui para vocês, podem assisti-lo quantas vezes forem necessárias. temos aqui já o início do curso, que é o componente curricular propriamente dito. Então, nós vamos navegar por ele. Vamos observar antes disso o que compõem aí, as seções que compõem o nosso componente. Então, a primeira seção é a apresentação do componente curricular. A segunda é o componente em si, ou seja, onde vocês devem estudar. A terceira seção é a atividade avaliativa, mas eu quero que observem que ela só estará disponível quando a atividade ética e cidadania, que é esta aqui de cima, estiver marcada como concluída. Antes disso, não libera. Por quê? Porque é preciso ter visto o conteúdo para realizar a atividade. Da mesma forma, vai acontecer para o item avaliação. Então, ele só vai estar disponível se a atividade avaliativa estiver concluída. E este tem uma questão de datas, que segue o calendário. Então, somente com essas duas condições. O fórum ética e cidadania é feito e estará disponível depois do dia, no dia 26 de fevereiro. Eu só vou acertar o meu fuso horário aqui, gente, me perdoem que ele ficou às sete, mas é às nove, tá? Em ser uma configuração interna, já vai ficar corrigido. e então vai ficar corrigido. Curricular, Ética e Cidadania. Então vou entrar aqui no componente, a maneira de a gente entrar é a normal, então vamos entrar, é só fazer um ajuste de tela aqui para nós, observem que quando nós voltarmos na navegação deste item, o ambiente vai nos perguntar se você gostaria de retomar a apresentação do último slide visualizado, sim ou não. Se é uma continuidade de estudo, ou seja, você começou a ler o conteúdo, mas ainda não finalizou, se você clicar em sim, o ambiente vai voltar lá no exato ponto onde você havia parado da última vez. Se você clicar em não, ele volta para o início da apresentação. Então, como estamos iniciando, vou clicar aqui em não, só fazer um ajuste aqui para a nossa tela. Muito bem. E nós vamos fazer a navegação, então, através destes dois botões de navegação aqui. Vamos iniciar. O próprio sistema vai te conduzindo, te orientando aqui quanto aos itens de navegação, então, onde aparecer, olha, apareceu aqui o botão início, então, vamos clicar nele. Vão fazendo a leitura, vocês vão participando, tá, pessoal? Então, aqui já entramos no ambiente, cada módulo apresenta os seus objetivos de estudo, o que vocês devem sair sabendo deste conteúdo, e aí, é leitura de conteúdo. Aqui também temos a participação das atividades, tá, então, alguns itens são interativos, alguns são de resposta, temos vídeos, enfim. Aqui nós vamos ter a oportunidade de inserir as nossas questões, aqui as nossas respostas, tá? Então, fazendo isso, vocês vão perceber que este é um campo editável, pode ser digitado aqui a sua resposta, certo? É, mas eu quero fazer um alerta. Vamos dizer que você já respondeu esta questão, e aí você resolveu ver o curso de novo desde o início. Este item, na sua visualização de novo, estará em branco. Por quê? Ele vai te dar a oportunidade de responder de novo. Mas, a sua resposta já vai ter ficado validada e salva, e já foi encaminhada, nós recebemos aqui via e-mail, tá? Então, o tutor sabe se você pulou a questão, se você respondeu em branco, se você respondeu em completo, e nós vamos monitorando este acompanhamento do curso. É um destaque importante, gente, de nós fazermos, porque é o seguinte, embora seja um curso à distância, não quer dizer que a gente não tem a obrigação de fazer o melhor, né? Então, cada questão proposta, peço que vocês participem realmente, que postem ali as suas respostas, suas participações, porque tudo isso fica registrado aqui dentro do ambiente, tá? Então, é importante que você, para cada questionamento que existe aqui de conteúdo, vá realmente consumindo o seu curso. Ou seja, você não vai só visualizar, né? Você vai participar, vai realizar o seu curso, certo? Então, eu vou, quando eu clicar aqui em próximo, ele vai me dizer se eu quero realmente encaminhar ou se eu quero retomar. Por quê? Eu posso voltar aqui e querer editar a minha resposta. Então, se eu clicar em retornar, ele abre o campo aqui de novo. Se eu clicar aqui em enviar todas, ele vai encaminhar a resposta e vai me notificar de que está tudo ok. Aí, vamos na sequência aqui, conhecendo o restante das telas da navegação. Quero ainda mostrar alguns itens aqui para os senhores. Então, lembrando que vocês terão acesso ao conteúdo em formato PDF, né? Mas podem fazer e devem fazer a leitura através deste ambiente multimídia. Eu estou aqui só passando as telas, tá, gente? Olha, observa que nós temos alguns vídeos disponíveis aqui dentro do ambiente. Então, quando você acessa a primeira vez, leva dois, três segundinhos para ele carregar o vídeo aqui que está alocado lá no YouTube, tá? Então, nós vamos... são vídeos que têm conteúdo afim daquele que nós estamos estudando. E são vídeos de utilidade pública aqui, que são domínio público, perdão. Vamos clicar aqui, então, para a gente assistir o vídeo. Isso é certo ou errado? Ele abre, tá, gente? Faz a navegação aqui mesmo dentro do ambiente do curso, tá? Não é necessário sair do ambiente do curso para que a gente faça essa navegação. E uma coisa importante, gente, é que o vídeo precisa ser todo assistido. Então, ele tem quatro minutos e cinquenta, tá? Assistir todo para que, ao final da realização de todas as telas e todas as atividades, este item, que é o ética e cidadania, seja marcadinho automaticamente, lembra? Lá na lateral, com aquela sinalização de realizado, tá? Senão, ele vai permanecer como não realizado. Então, vamos ao próximo. Vimos a questão do vídeo aí acontecendo, né? Leitura, aqui mais um, então assistam, tá? Eu estou navegando aqui só a demonstração, então eu não vou acessar. Aqui nós temos, então, algumas respostas, ó. São três questões para que venham as participações de vocês. É possível encaminhar em branco? Ó, esta questão ele não deixa, você deve completar. Então, vai colocar aqui. Certo? Vou enviar. E aqui também, né? Nós temos que passar por todas elas. Aí vocês vão colocar as respostas de vocês, tá? Muito bem. Não tem nota, tá, gente? É só para que você tenha a oportunidade de ir exercitando mesmo. Vamos seguindo. Aqui temos um quadro interativo, então, clicando em próximo. O tanto pode que eu possa navegar aqui, ó. Ele vai mudando, certo? Quanto eu posso fazer a navegação por aqui, pelo próximo, ó. Ele vai mostrando para nós alguns itens importantes. Continuamos. Mais um vídeo. Todos eles dentro do conteúdo, né? Que nós estamos trabalhando, tá? Aqui também temos outra interação sobre virtudes profissionais. Então, esta é uma leitura complementar. Que depois, ao final, tem uma atividade para ser realizada, tá? Então, vamos navegar aqui. Percebam, ó. Ele vai mudando. Se você quiser voltar aqui, você consegue. Vai fazendo a sua navegação. E a leitura, é claro, né? De cada um dos itens aí. Que compõem as virtudes profissionais de acordo com este texto. E ao final... Vai nos pedir aqui, então, a participação sobre a nossa interpretação. Vejam, eu não respondi. Mas, neste item, ele me deixou pular. O que vai acontecer se eu mandar em branco? O tutor que está acompanhando vocês saberá que você não fez a atividade, tá? E ele vai te notificar. Então, fique atento. Próximo, vamos aqui navegando. Mais um vídeo. Mais uma participação aqui sobre ética. Esse ele pede que a gente complete. Não, dê a oportunidade aí de mandar em branco, tá? Lembrando que a gente acompanha, né? Aqui nós temos um link. Clicando nele, vocês vão ser levados para um item externo aqui do ambiente. Vou fazer esta navegação também, para conhecer um pouquinho mais sobre este tema. Aqui também temos mais uma atividade. Então, quero que observem que são atividades consumíveis. Ou seja, vocês devem participar, tá? Se vier em branco, estamos sabendo o que nós estamos fazendo. Eu vou passar todas as telas, tá, gente? Para que fique bem tranquilo aqui. Claro que o vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mas vamos indo. Estão fazendo a navegação. Quero que observem que elas são ricamente ilustradas. A gente procura ilustrar para vocês aí, para que se torne agradável, né? Que seja bacana de navegar pelo curso. Que esta seja uma experiência de aprendizagem bem rica para vocês, bem oportuna. Que aproveitem bastante esta experiência da educação à distância. Para aqueles que ainda não tinham participado de nenhum curso EAD, esta é uma oportunidade bem interessante. E este é um dos formatos do curso em educação à distância, né? Ele pode ser realizado de várias formas. Nós optamos por trabalhar neste formato, onde o aluno consome o conteúdo, ou seja, participa, tá? Então, trazemos aqui bastante coisa sobre ética e cidadania. E agora estamos aqui, ó, quase finalizando. Aí tem um lembrete, que é para você fazer a atividade avaliativa, que vale até dois pontinhos da sua nota, tá? Aqui, ao final, você vai ter uma breve recapitulação do conteúdo, para a gente finalizar. E oportunidade de você responder um último aqui sobre o que você aprendeu neste conteúdo, mandando seu ponto de vista e como você vai utilizar este conteúdo em sua profissão, tá? Lembra aqui, se quiser mudar o branco, né? Olha lá, muito bem. Participem, tá, gente? Oportunidade realmente de formação. Finalizamos. Como que nós vamos sair daqui da atividade? A qualquer momento, podem sair aqui, ó. Sair da atividade. Tá? E ele vai voltar aqui na telinha para nós. Certo? Então, eu já havia navegado por tudo, né? Ele já marcou aqui para mim como realizado, tá? Uma vez que marcou como realizado, ele vai me possibilitar abrir a atividade avaliativa. Então, vamos conhecer. Aqui nós temos, então, olha, o item, né? Então, após o estudo do módulo, ao refletir sobre a ética e a extensão, se você clicar aqui, ele volta lá no conteúdo navegado, tá? Nesse que nós acabamos de passar. Sempre que tiver um link destacado, ele vai levar você de volta para o item em destaque. Aqui, então, você deve ler essas orientações para poder participar da maneira correta. Vamos clicar aqui em responder e aqui, então, você vai fazer, redigir um breve texto sobre a ética e cidadania no trânsito, né? Que sirva de motivação aos seus colegas para que possam conduzir suas ações de maneira íntegra, correta, ética e na legalidade. Se quiser contar uma história, né? Repartir com a gente aqui uma vivência sua bacana. É isso aí. Vamos compartilhando, tá? Então, respondeu aqui a sua questão, vai enviar a sua mensagem ao fórum, ok? Então, para voltar, nós saímos aqui deste ambiente. Vamos voltar aqui no conteúdo. Percebam que ele não ficou marcado, porque eu não fiz a postagem, tá? Esta atividadezinha vale dois pontinhos da sua nota e ela é pré-requisito para a realização da avaliação, tá, pessoal? E a avaliação, então, vai ser realizada se a atividade fórum estiver preenchida, estiver marcada como concluída, perdão, e no dia 26 de fevereiro, depois das nove da manhã. Então, é isso. Sejam bem-vindos aqui ao ambiente do curso. Só reforçando, eu sou a Daniele e fico à disposição aí para o acompanhamento de vocês dentro do AFA. Bem-vindos ao Depaula. É uma alegria estar com vocês, mesmo que à distância.